. . . . . . Cê volta? Todo mundo no top. Me ajuda? Vixu, me ajuda? Vou terminando aqui. Consegui ir. Eu tô ulti flash e vôlei. Os dois ulti flash. Que o vôlei? Tô indo, tô indo aqui. Pega a planta, caca. Eu vou ficar em cima dela. Zully flash. Juggle no flash e no ulti. Juggle no flash e no ulti. C e Azir. Ele conseguiu no Azir. Eu não vou fazer o Azir, talvez. Azir é muito baixo. Azir não pode lutar. Ok, eu pego o Azir no... Eu não sei o Azir. Azir, 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 Azir! Eles estão aqui. Não dá pra pegar eles na rotação, não? Vou ali ao meio. KK, tá muito ruim pra tu. Eles querem lutar aqui, talvez? Trash, Flash. Tem ele pra mim? Eu estou atrás. Eu não posso lutar mais. Não tem Flash, não tem Flash. Tente de voltar. Luka, Luka! Eu posso ir. Só você. Ele não tem Flash. Ele não tem Flash. Ah, ele está no R$0. Tower 2, talvez. Tauro, Tauro, Tauro. Tauro, Tauro, Tauro. Tauro, 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 Tauro. Tauro, Tauro. Tauro, 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 Tauro. Eu posso parar. Boa! Boa, Barron! Ok, eu vou no meio. Eu vou no meio, ok, galera? Só na frente, Jace. Boa, Barron! Boa, Barron! Espera no 2K! Vai, vai! Robô, Robô! Entra ali, entra ali! Eles estão muito baixos. Boa! Boa, galera. Boa, Barron. Ok, terminou. Tauro, Tauro, Tauro. Tauro, 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 Tauro. Tauro, 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 Tauro. Tauro, Tauro, Tauro. Tauro, Tauro. Eu acho que não é TG, mas... Eu acho que nós podemos GG, olha essa vez. Não, não, não. Ele pode matar a TG. Ele pode matar a TG. Vem aqui, vem aqui. Ele pode matar a TG. Eu acho que o TG é o TG, mano. Mano, dá para dar GG, mano. Confia. Eu vou ficar bufando aqui, Robô. A gente tem Jinx, porra. Falei a gente nessa porra. Tem o flash. Just poke, just poke. Let them start, just poke. Não, não. We start. Ok, ok, ok. Eu posso matar, eu posso matar. Onde está Azir? Eu não sei. Você pode matar, você pode matar. Tenta kill time, tenta kill time. Penta kill, penta kill. Carries, 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 carries. Nice, cara. Eu vou matar, eu vou matar. Está muito triste, não? Ah, não peguei uma alma, estatística. Como é que é triste? É, acabou de matar todo mundo. Ah, pô. Calma aí, primeiro jogo. O jogo é jogado, tem skin. É. Deixa no último jogo só para tu ver. Se não vai ter grito. Eu vou sebrar tudo aqui. Aí quebrou seu quarto aí, carioca. Igual do acento final. Depois eu vi a massa. Nossa, o Kaká ganhou o jogo no level 3, mano. Ótima play, mano. Boa. Boa, galera. Boa, galera. Se eles pegarem REL, eu vou TK. Ele não tem counter para você, Jinx. Quem é esse cara? Draft King. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Eu acho que é ruim. O que você vai jogar com isso aí, Matos Kaises? Olha a compa! F***! Ah, vou JZ, galera. É, olha a nossa compa aqui. Pode pegar e pegar. Olha o Kai'Sa. Ok, eu pego em meio. Be careful, eu pego em meio. Ok. É meio difícil, galera. Relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Kite, 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 kite. Eu tô aqui, galera. Ok, eu heal muito aqui. Vamos lá. Quero Oriana? Não tem flash. Não tem flash. Não tem flash. Eu posso ir atrás do dive. Ok. Não tem flash, não tem flash. Eu tô aqui. Dois para o meu W. 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 Boa. Oriana? Nossa, eu ganhei tudo. F***! Vamos lá, Rafa. F***, F***, F***. F***, F***, F***. F***, F***, F***. F***, F***, F***. F***, 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 F***. Álvaro, álvaro! Aquilo é a pink E-P Pega, 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 pula Drake. Use isso, use isso. Eles vão fazer uma luta agora. Eu posso ficar na pita? Se eles vêm, eu luto. Eu vou parar de ela, engage. Ok, o voley quer vir? O voley? Ok, eu pego Oriana. Eu quero Oriana ult. Eu quero Oriana ult. Eu tenho o voley. Eu vou dar o voley. Ok. O voley não flash ult. Eu acho que vocês podem ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. O voley não flash ult. Espera o meu W. 8 segundos. Não flash. Não flash AD, não flash AD. Eu tenho o W também. Oriana aqui. Oriana não flash, não flash AD. Gol Baron, não. Gol Baron, gol Baron. Tem o J. Espera, tem o J. Eu tenho o J. Eu tenho o J. Eu tenho o J. They are a flash. Oriana não flash. Oriana não flash. Oriana não flash. Não. Vem, vem, caca. Vai lá, caca. Também. Muito bom. Ele tenta nos impedir, ok? Eu tenho flash, eu tenho flash Você vai tepando e atingir a tower? Minion tank tower Olha, olha, olha Apenas atingir a tower Ele está tentando fazer o tempo Você vai marcar ele? Tp, tp, tp Eu posso bloquear, eu posso bloquear Eu posso bloquear todos Eu posso bloquear todos Focuse, focuse Boa, boa Voltei, voltei, voltei Ah, aumenta, c****** Voltei, voltei Ok, vamos lá, galera Vamos lá, galera Mano, os caras baniram nossa Tristana todos os jogos Esquece o que vocês fez, hein? Vocês mudarem os bans, eu aviso Tô respeitando a Tristana do pai aqui, né? Eles mudaram Eu acho que vai para o Gragas Super? Ok, ok, ok Gragas é bom para lutar Cara, o outro vai lançar, eu confio, velho Eu confio em Gragas Gragas Gol, Gragas, gol, Gragas Vamos, vamos de Gragas É, é tranquilo Eles não podem suportar Gragas também, por favor Na verdade, sim Mas não há melhor Ansel em Dangle Não queria falar nada, mas gostei muito isso aqui, velho Vamos ver isso C**** de Gragas Todo mundo está lá, mano É sério Você pode vir? Sim, sim Eles estão aqui, então eu só estou voltando Ah, ele está aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Não, não flash, legal Flash atrás? Eu vou ter em 3 Eu posso encontrar no DT Sim, eu posso, M6, M6 Esse cara, esse cara, tem chance de entrar em Dutras Lelo menos Vou ter em 5 Eu posso entrar no DT Os caras pegam meu ult Ok, não flash, não flash Não flash, não flash Não flash Gragas Não flash Gragas Tem flash eles Tem flash eles Tem reset Tem reset Tem heal, tem heal Você pega quantos que dá? 5 Pega não, pega não Pega não, pega Tem flash, vai ter Deu o Dr. Herald, eu acho Vamos, vamos, vamos Não flash, não flash Não flash Tipe em 15 Tipe, 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 tipe Tipe, tipe, tipe Tipe, tipe, tipe Tipe, tipe, tipe Ok, eu posso ir atrás Tipe 6 10 segundos, meu tipe Esse cara, não flash Esse cara, não flash Eu não flash Eu não flash, eu não flash Eu vou, eu vou O Dr. Grace É uma boa luta, é uma boa luta 3 segundos Vamos, vamos Eu meganar, nós ganhamos Ah, Victor flash Kill, kill, kill Tá sem flash o Herschel Tá tudo sem flash Eu pego, pego, Davison Eu vou fazer o Drake, tá, guys? Tá Dá TP mid Dá TP mid Espera, espera, olha aqui Eu só posso Tipe Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu tô meio longe Eles estão zonando Eles estão zonando Legal, legal, legal Vamos fazer o Dr. Legal, legal Vai, Drake Deixa o Mid também Talas aqui Eu tenho Predator aqui Eu tenho o Mega agora Eu tenho o Mega agora Eu tenho o Mega agora Legal, legal, legal Calma, calma, calma Calma, calma NCC Peguei o VARUS Peguei o VARUS VARUS, não flash Legal Go Battle, go Battle Go Battle Go Battle Maybe Grae Graeiro, não? Vai para baixo Vai para baixo Finish, finish, finish Eu vou morrer, cara Grae está aqui Grae está aqui Olha para o finish Legal Silas, Silas They can't fight They can't fight Vou dar Predator A 1 de Vida aqui A 1 de HP O Nautilus vai ver nice Posso soltar a cabeça dele? Zou IMP não Nice É, can't TP Careful, they will try engage maybe Yeah VARUS RELOW Ah, nice Nice, nice Victor, 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 no flash Victor, Victor, Victor Victor, Victor, nice I killed VARUS I killed VARUS Nice Digi, 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 digi What do you mean? I'm hitting tower Tower, guys Okay, kill cause, kill the place Nice Silas, kill Silas Silas, Silas I'm behind, I'm behind I already knew I really can It's cold I didn't know you I already knew I really can't fight It's cold It's cold Boa, guys. Nice, 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 nice. Tenta o que quiser, meu irmão. Vocês jogam muito, mano. Boa. Tudo nosso. Gatitinhozinho, Kaká.